E na tua vida não é nada diferente Vem o inimigo e atravessa em tua frente Clama o nome de Jesus e não tens por que temer Este nome é poderoso, aleluia Neste nome vais vencer Vencer, vencer, vencer Neste nome vais vencer Neste nome vais vencer No nome de Jesus Neste nome vais vencer Sete horas e um minuto Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo A todos os irmãos que estarão videologados conosco nesta manhã de terça-feira Está começando mais um programa da Superintendência de Cavalheiros Sim, está começando mais um dia na presença de Deus E assim como eu, eu tenho certeza que você, aleluia, gosta de já acordar e os primeiros passos do dia As primeiras atitudes do nosso dia é de buscar a presença de Deus E este programa, aleluia, é o ambiente propício para fazermos isso É o ambiente adequado onde nós temos total liberdade para buscarmos a presença de Deus Então, você é o meu convidado para nesta manhã estarmos juntos buscando a presença de Deus Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor este programa Que será um programa onde nós teremos muitas notícias acerca do Ministério Do Departamento de Cavalheiros A respeito das atividades que nós teremos para este final de semana Para este final do mês de setembro Também estamos nos aproximando para mais um final de ano, irmãos O tempo está voando, o relógio não para e a igreja está mobilizada Buscando a presença de Deus Buscando a Deus para permanecer firme, fortes e inabaláveis E também para produzir frutos para o reino de Deus Que maravilha é podermos estar trabalhando na seara do Senhor Na vinha do Senhor e sermos frutíferos na sua seara Aleluia, louvado seja Deus Eu quero começar então fazendo uma oração Pedindo a bênção de Deus, irmãos Para as nossas vidas nesse dia O Senhor estará estendendo a sua mão sobre as nossas vidas nesse dia Então não perca tempo, irmãos Já vai ali, deixando ali o seu like, o seu joinha Confirmando a relevância e a importância deste programa para a sua vida E também não esqueça de compartilhar o link desta programação Colocando na presença Aleluia, colocando as pessoas também na presença de Deus Glória a Deus, vamos orar a Deus Também não esqueça de deixar aqui o seu pedido de oração Nós estaremos logo, logo lendo aqui as suas mensagens Colocando você também no ar ao vivo E lendo as suas manifestações Orando pelas suas necessidades Feche teus olhos Eleve os teus pensamentos até a presença de Deus E vamos clamar ao Senhor nesta manhã Pai nosso que estás nos céus Em nome de Jesus Cristo, Deus Nós estamos aqui nesta manhã, Senhor De terça-feira, Pai Aleluia, Senhor, totalmente Senhor, entregue, Senhor Aquilo que o Senhor há de realizar Senhor, aquilo que nós entendemos Que é o teu projeto para este dia, meu Deus Ó, Pai amado, adeus santo, adeus querido Que desde o princípio desta manhã, Senhor Agora são sete horas e seis minutos, Senhor E nós estamos aqui, Senhor Já em unidade de espírito Em comunhão, meu Deus Aleluia, buscando a tua presença, Pai Porque nós reconhecemos, meu Deus Que sem ti nada nós podemos fazer A tua palavra nos diz, Senhor Que nada podemos receber Se do céu não nos for dado, Senhor E por isso, nesta manhã, Senhor Nós batemos na porta, Senhor Celestial Aleluia, nós batemos na porta dos teus átrios Nesta manhã, Senhor A tua palavra nos diz Que aquele que pede, recebe Aquele que procura, acha Aquele que busca, ele encontra Ó, Deus, em nome de Jesus Cristo Que essa palavra, ela seja profética Para a nossa vida hoje Que essa palavra, Senhor Ela venha se realizar em nossa vida hoje Deus, a nossa vida está patente Perante os teus olhos E todas as nossas necessidades Todas as nossas dificuldades, meu Deus Ó, Pai amado, ó, Deus querido A cada irmão que já está conectado conosco Nesta programação A cada irmão, a cada irmã, Senhor Que estará entrando nesta programação No discorrer deste programa, Senhor Ó, Deus Vai fazendo a obra, Senhor Vai, Senhor, trabalhando nas vidas, Pai Tantos irmãos Que precisam de uma resposta Ó, Deus, que estão aguardando Uma resposta, Senhor Um sinal da tua parte Aleluia Para que possa tomar uma decisão, Senhor Uma atitude Referente a alguma situação Algum problema Quem sabe, Deus E eu te peço, Senhor Que nesta manhã, Senhor O Senhor se manifeste O Senhor venha Ó, Deus Dar um sinal Responder a oração dos teus filhos Que por algum tempo Tem colocado uma questão, Senhor Uma situação na tua presença Eu também te peço, Deus Que cure os enfermos, Senhor Toda assolação, Senhor De ordem física Senhor, imaterial Eu coloco na tua presença, Deus Tu que és todo poderoso E pode todas as coisas, Pai Ó, Deus amado Ó, Deus tremendo Ó, Deus querido Pai amado Estende a tua mão Ouça a nossa oração Aleluia, Pai Agrada-te de nós Nesta manhã, Senhor Ó, Deus E vai liberando O teu poder A tua virtude, Senhor Capacitando a tua igreja Alegrando a tua igreja Na tua presença Aleluia Estimulando a tua igreja, Senhor Nesta manhã Vai renovando Quem sabe, Senhor Algum irmão Possa estar Abatido Por algum motivo Por algum Acontecimento Pai amado Deus Santo Mas nesta manhã, Senhor É o teu poder É a tua mão, Senhor É a tua presença, Pai Que fará toda a diferença Em nossa vida Nós não lutamos, Senhor Com a força do nosso braço, Senhor Nós não lutamos, Senhor Com as nossas capacidades Com os nossos recursos Que nós temos, Senhor Aleluia Mas nós fizemos uso Das armas Da tua milícia Nós fizemos aquilo Que Jesus Cristo Mesmo nos ensinou A orar a ti A aclamar a ti A colocar na tua presença Porque tu és justo Fiel e verdadeiro E tem poder, Senhor Para solucionar Toda causa Todo problema Toda demanda, Senhor Ó Deus Em nome de Jesus Alcança as famílias Os lares Neste momento E projeta, Senhor Aleluia O teu dia Aleluia O dia que o Senhor Preparou Para cada um de nós Glorifica o teu nome, Senhor Venha com o teu reino E nos conforma A imagem E semelhança De teu filho Amém Glória a Deus Bendito seja O nome do Senhor Jesus Aleluia Que maravilha, irmãos Poder buscar a presença De Deus E sentir a presença De Deus Nesta manhã Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Jesus Cristo Eu já quero ler Alguns nomes aqui Que estão entrando Na programação Lenon Espelocin Paz Oração União Quaraí Na Escuta Rio Grande do Sul Deus abençoe Irmão Lenon Lenon Aleluia Que Deus Aleluia Alcance a sua vida Aleluia Nesta manhã Através desta programação Lhe encha Da sua graça Da sua unção Do seu poder E que a alegria Do Espírito Santo Esteja sobre a sua vida Meu irmão Aleluia Lenon Espelocin Aleluia Pedindo oração Pelas famílias Pela sua família Porque Que possamos entrar Todos os dias Da nossa vida Sendo ferramenta Nas mãos Do Todo-Poderoso Jesus Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Que seja dessa forma Possamos estar aí Sendo usados Pelo Senhor Elza Vaciota Olha só Irmã Elza Glória a Deus Paz do Senhor Vaciota Que está Aleluia Acessando o site Aleluia O chat Aleluia Conosco E nós oramos Porque a irmã falava Que não conseguia dormir De noite De noite Ela tinha problemas Incômodo Dores no corpo E aqui está chegando O testemunho Aleluia Notícia De que a irmã Ela está melhor Ela está conseguindo dormir De noite Aleluia Nós nos alegramos muito Por mais um testemunho De vitória Aleluia Por mais uma notícia Aleluia Onde nós podemos Receber e também É compartilhar as notícias Os testemunhos Para as pessoas Que o Deus que servimos É um Deus Que está presente Em nosso meio Que o Deus que servimos É um Deus que ele ouve É um Deus que fala Aleluia E é um Deus que tem poder Aleluia Para solucionar Todos os nossos problemas Que maravilha Que Deus abençoe Grande abraço Aleluia Para a irmã Elza Para a irmã Jovita Vaz E também externando Até a pessoa Do presbítero Nosso amado irmão Rogério Ciota Que Deus abençoe Irmão Que Deus abençoe A todos os irmãos Aí na área De via mão Glória a Deus Todos os meus irmãos Hoje Aleluia Terça-feira Um dia Aleluia Que nós Teremos um dia nublado Um dia Que teremos sol Mas com nuvens Pelo menos aqui É o que está dizendo A programação Teremos sol Um dia quente Mínima de 15 Máxima de 21 graus E não chove Então Se você tem Algum Projeto Alguma coisa Para fazer É Que você precisa sair O tempo estará bom E nós Estamos Diante De um dia Aleluia Que nós podemos Exercer Muitas Muitas tarefas Durante o dia Que não Seremos Impedidos Por causa Do tempo Chuvoso Que muitas vezes Atrapalha O andamento De algumas coisas Que temos Para fazer Não é verdade É claro Que damos glória A Deus Pelo tempo Da chuva Pelo tempo Chuvoso Pelo dia Seco Pelo frio Pelo calor Mas Aleluia É bom Nós sabermos Como é que vai Estar a temperatura Como é que vai Estar o clima Para que nós Possamos estar Precavidos Quanto a questão Do clima Glória a Deus Bendito seja o nome Do Senhor Louvado seja o nome De Jesus Mas meus irmãos Falando um pouco Aqui Sobre os assuntos Do ministério E também do departamento De cavaleiros Estamos entrando Na terceira semana Da campanha Aleluia Enchei-vos Do Espírito De Deus Não vos embriagueis Com o vinho A qual a contenda Mas enchei-vos Do Espírito Olha só que maravilha Já tivemos Duas quintas-feiras Buscando a presença De Deus Buscando sermos Cheios da presença De Deus E agora Na quinta-feira Que vem Não será diferente Grande culto De cura divina Libertação E milagres E você É o nosso convidado E você pode Nós teremos Aí mais Duas quintas-feiras Concernentes A esta campanha Do mês de setembro E você Poderá estar Conosco Aqui juntos Buscando a presença De Deus E buscando ser Cheio da presença De Deus Aleluia Louvado seja Deus Deus tem feito Grandes obras Aleluia No meio Da sua igreja E eu tenho certeza Aleluia Que Deus Ele irá Realizar Uma grande obra Nesta quinta-feira Louvado seja O nome do Senhor Jesus Meus irmãos Eu também quero Falar para os irmãos Acerca do Curtinaço Que nós teremos Aqui na sede Nós sabemos Todos os irmãos Sabemos também Que estamos em campanha Aleluia No mês Aleluia De setembro Também É domo de ferro Dois Contra as hostes Espirituais da maldade É buscando Aleluia Tanto estarmos Guardados Diante Da presença De Deus Como também É Termos condições De contra-atacar As hostes Espirituais Da maldade Não somente Defendendo Mas atacando Avançando No mundo espiritual Então por isso Estamos na campanha Domo de ferro Dois Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Jesus Cristo Então sábado Temos as consagrações Temos tido as vigílias Semana passada Tivemos aí A vigília Dos cavaleiros Aleluia E nós Estamos Mobilizados Irmãos Aleluia Você aí Na sua área É que também Tem visto aí A mobilização Dos seus pastores Dirigentes Obreiros Você que nos ouve Nesta manhã É e talvez Ainda não É entrou Nessa revelação É não perca tempo Faça parte Aleluia Desta mobilização Espiritual Deste movimento Espiritual Porque nós Estamos em tempos De guerra Irmão E as batalhas São travadas Diariamente Estamos nos aproximando Para mais um final De ano E nós Temos que estar Munidos Aleluia Com as armas Espirituais Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Aleluia E por isso Nós estaremos Entrando ali É Num período De busca Intensa Da presença De Deus É o cortinaço Os jovens Já fizeram O seu retiro Ali E agora Chegou A vez Dos cavaleiros Dos diáconos Dos obreiros Da igreja Os irmãos Me perdoem Estou com a garganta Bem Inflamada Então os irmãos Não estranhem Que as vezes Nós estamos aqui Colocando em dia A nossa voz Louvado seja o nome Do Senhor Então Fica aí Então a dica Para os irmãos Estarem buscando A presença de Deus Se retirando Nós que teremos Aqui o cortinaço Na sede Você que é obreiro E faz parte Dos cavaleiros Diaconato Exerce alguma função Na igreja Ajuda Coopera na obra Do Senhor Você poderá Estar conosco No cortinaço Se você não pode Ficar sábado E domingo Fique sábado Se não pode O dia todo Fique um período Do dia Aleluia O que chamamos De uma vigília Aleluia Você pode Cooperar conosco E avançarmos juntos No mundo espiritual Também Meus irmãos Aleluia Eu quero falar Sobre O mutirão No vale Da oração Que nós teremos Dias Dezessete E dezoito De setembro Próximo sábado E domingo Será marcado Por uma grande Mobilização Dos irmãos Aleluia E também Das irmãs Sempre que nós Vamos Para os mutirões Para estas Convocações Aleluia Da igreja As irmãs Os casais Se dirigem Para o vale Da oração E as irmãs E as irmãs Então ficam ali Fazendo ali A alimentação O almoço Dos irmãos A limpeza Ajudando Também Todos são úteis Na obra de Deus E os irmãos ali Pegando as ferramentas Os instrumentos O trator Que temos lá No sítio Aleluia E fazendo A limpeza A manutenção Aleluia Nós sabemos Que o sítio É um local Grande Precisa De uma manutenção Em vista De que também Teremos aí O congresso Infantil Aleluia Seminário Congresso Infantil Das crianças E é por este motivo Que estaremos Mobilizados Olha só Irmão Christian Muito eficiente Colocando na tela ali Aleluia O décimo terceiro Congresso Geral Aleluia O décimo segundo Retiro infantil Olha só Que maravilha Bendito seja O nome do senhor Nove de outubro Começa bem cedinho Nove e trinta da manhã Até as dezessete horas Olha só Que maravilha Irmãos O ministério Aleluia É atuando Em todas as áreas Né Nós sabemos Que hoje em dia Esta sociedade Irmãos A respeito Da juventude Mas ainda mais A respeito Das crianças Irmãos Influencia Muito É contrária A vontade de Deus Mas eu louvo a Deus Pela vida Aleluia Da igreja Do ministério Restauração Estamos no décimo oitavo ano Do ministério Restauração Produzindo frutos Para o reino de Deus Então estamos aí Diante de um grande congresso Você é convidado Glória a Deus Irmão Cristian Tem uma chamada também Oi Ah o que é uma chamada Olha só Irmão Cristian É verdade E olha só Irmãos Você que é pai Você que é mãe É E está com a sua criança Aí No ministério Criança Não importa qual é a idade Você é nosso convidado A participar A trazer A sua criança O seu filho Para participar Nós sabemos que O seu filho Irá receber Coisas muito boas Naquele lugar Tanto na parte do ensino Como na parte espiritual Coisa boa Estar na presença de Deus E foi Jesus Cristo Irmão Cristian Que disse Deixai Vim a mim Todas as crianças Olha só Então nós devemos Deixar e levar As crianças Para a presença De Deus Não é verdade Então meus irmãos Estamos aí então Com este congresso Dia 9 de outubro Mas antes Aleluia Do congresso geral infantil Nós temos Um compromisso Com a obra de Deus O mutirão No vale da oração Obrigado irmão Cristian Dia 17 E dia 18 Próximo sábado E domingo Temos então O mutirão Você pega e mobilize Os irmãos aí Da sua área Da congregação E vamos irmãos Juntos Ali fazer a obra de Deus Deixar aquele vale Em perfeitas condições Para realizar Este congresso Irmão Cristian O senhor vai dar A chamada Em áudio Amém O senhor pode colocar Irmão Cristian Seja muito bem-vindo Glória a Deus Vem aí Décimo terceiro Congresso geral E Décimo segundo Retiro geral Infadinho Que dia? 9 de outubro Onde? No vale da oração Em minha mão Que horas? A partir das nove e meia Até as dezessete horas E o tema Está em João Seis nove Está aí um rapaz Que tem cinco pães de cevada E dois peixinhos Mas isso que é para tanta gente Vem estar conosco Te esperamos lá Eu vou cantar no céu Eu vou cantar no céu Um hino de vitória Eu vou cantar no céu Glória a Deus Olha só que maravilha Meus irmãos Chegamos hoje Pela manhã Um pouco em cima do horário Não consegui Combinar nada Com o irmão Cristian Mas o irmão Cristian Já está ligado Nas atividades Na programação Muito eficiente Colocando então aí O chamado Das crianças O convite das crianças E não somente o chamado Mas todas as informações Necessárias Para que você saiba A respeito do tema Aleluia deste congresso Olha só que palavra maravilhosa E que tema Muito importante Para as nossas crianças Para o futuro Da nossa nação Então você é convidado A estar participando Levando seu filho Para este grande evento espiritual Glória a Deus E os cavaleiros Então já sabem Não precisa mais falar Dezessete e dezoito Sábado e domingo Desta semana Que se aproxima Compromisso nosso É no Vale da Oração Para juntos Fazermos uma grande Obra de restauração Aleluia De manutenção Aleluia Lá no Vale da Oração Glória a Deus Deus conta conosco Irmãos Bendito seja o nome Do Senhor E eu quero estar lendo Aqui mais algum irmão Que está entrando Aqui na programação Aleluia Temos aqui Glória a Deus Irmã Solange Teixeira Rico Paz Oração Peço oração Por minha saúde A saúde de meu irmão Que está Fazendo quimioterapia Por causa Quimioterapia E por causa Na justiça A venda De imóveis Amém Nós vamos estar orando Agora no término Do programa Para dar mais tempo Para os irmãos Colocar as suas necessidades E entrar no ar Mais alguns irmãos Que porventura Estarão entrando Na programação E agora Eu quero Irmãos Aleluia Trazer algo Da parte de Deus Uma breve reflexão Da palavra de Deus Porque O meu coração Tem sido Inflamado muito Por aquilo Que os meus olhos Irmãos Tem visto Diante do mundo secular Diante deste mundo A qual nós vivemos Eu tenho estado Muito preocupado Com o curso Que este mundo Está tomando Nós sabemos Que isto é bíblico E que é necessário Que isto aconteça Porque o Senhor Jesus Cristo Ele virá Aleluia Em tempos difíceis Sobre a face Desta terra Nós sabemos também Sobre o poder A eficácia Que tem As forças Negativas As forças De influências Das trevas Que tem levado Este mundo De devassidão Muitas pessoas A perdição E o pior De tudo isso Irmãos É que muitas Vezes As pessoas Não percebem Que estão entrando Por este caminho Esse é o pior É Que as pessoas Elas não percebem Aleluia Que estão entrando Por um caminho De perdição De condenação eterna E eu quero Fazer uma leitura E ter por base Aqui primeiramente Romanos 12 Romanos 12 Versículo de número 2 Somente uma frase A primeira parte A parte A Do versículo Que diz assim Irmãos Olha só E não Vos conformeis Com este século E é somente Até aqui Irmãos Que eu quero Ler Para introduzir A mensagem A mensagem Inteira O versículo Todo Diz assim E não Vos conformeis Com este século Mas Transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que Experimenteis Qual seja A boa Agradável Perfeita Vontade De Deus Então Esse versículo Ele está falando Sobre a vontade De Deus Para as nossas vidas Para a minha vida Para a sua vida Você que é cristão Você que é um servo De Deus Mas Eu fiz questão De abordar Apenas A primeira Estrofe A primeira frase Do versículo Que fala E não Vos conformeis Com este século Que aí Eu vejo Que não está falando Somente de nós Ou de nós Mas está falando Do mundo Está falando Do século Desta geração Está falando Das pessoas Não vos conformeis Com o curso Que este mundo Está tomando E como falei Aqui na introdução Da mensagem É Eu tenho É Me espantado Com O que tenho visto Com os meus olhos Onde vou No centro De Porto Alegre Nos locais Onde eu frequento É As pessoas Totalmente Sendo dominadas Por um espírito Da mentira Do engano É Há uma cegueira espiritual Há uma venda Posto nos olhos Das pessoas E não percebem Aleluia Que estão Perdendo todo o tempo Da sua vida Com coisas Fúteis Com coisas Aleluia Banais Deixando De priorizar Aquilo que realmente É valioso É precioso Para suas vidas Aleluia Deixando De priorizar De dar importância Para aquilo que realmente É importante Para suas vidas Aleluia Desperdiçando o tempo Aleluia Usando todos os seus recursos E buscando para isso Aleluia Para pecado Para devassidão Para transgressões Corações Cheios de malícia De maldade As mentes Aleluia Sendo cativas A pensamentos Destrutivos Totalmente Aleluia E nós conseguimos Enxergar desta forma Irmãos Quando nós É Saímos É Para as ruas É Atentos Ao mundo espiritual Procurando discernir O mundo espiritual Em meio As questões Em meio As questões Materiais Aquilo que os homens Não conseguem Enxergar Eu digo Os homens Do mundo Aleluia Nós que somos Espirituais Podemos discernir Está escrito Em 1 Coríntios 2 14 Vamos ver O que está Escrito aqui Para não ficar Só nas minhas Palavras Aleluia Diz assim 1 Coríntios 2 Coríntios 2 Coríntios 2 Coríntios 2 Coríntios Aleluia Diz assim Glória a Deus Ora O homem natural Não aceita Não compreende As coisas Do Espírito De Deus Porque eles São loucura E nem pode Entendê-las Porque elas Se discernem Espiritualmente Então Nós vemos Que as pessoas Não conseguem Enxergar Irmãos Não conseguem Dimensionar Aleluia A gravidade Do erro A qual elas Têm cometido Aleluia De viver Uma vida Distante Dos caminhos Do Senhor Distante Da presença De Deus Aleluia O pior Não é Irmãos As pessoas Quando elas Sabem São conhecedores Da verdade Aleluia Estas pessoas Sabem Que são pecadores Que estão No caminho Do erro Aleluia Isto é mal Isto é ruim Mas pelo menos Ainda elas Sabem Que a sua escolha Não é a melhor Para a sua vida E ainda Há uma possibilidade De arrependimento Aleluia E isso Infelizmente Vem muitas vezes Mediante A sofrimentos A frustrações A derrotas Na sua vida Aleluia Mas A pior situação Meus irmãos É quando O homem Não reconhece O mal O homem Não tem Acesso A verdade Ele não Compreende A verdade Como está Dizendo aqui A palavra de Deus Em 2 Coríntios Capítulo 2 A partir do verso De número 14 O homem natural Não compreende Ele não entende Aleluia E não entende Porque as coisas Espirituais Só podem serem Discernidas Espiritualmente E por isso Que eu saio Aleluia Para trabalhar Na vida secular Eu saio Para fazer As minhas Responsabilidades Os meus compromissos Na vida secular E fico Espantado Com aquilo Que eu vejo Porque em tudo Em todas as ações Em tudo aquilo Que acontece Eu consigo discernir As ações Do mundo espiritual Sobre a vida Das pessoas Sobre o sistema Globalizado Sobre Aleluia Tudo aquilo Que se refere Ao sistema Aleluia O sistema Público Por exemplo De saúde O ensino A segurança Nós vemos aqui As autoridades Muitas vezes Sendo influenciadas As pessoas Que deveriam ser Referências Aleluia As pessoas Que deveriam manter Princípios E padrões éticos Aleluia Justos Segundo a vontade De Deus Não Estão longe Da verdade E por isso Meus irmãos O meu coração Ele se inflamou Aleluia Com esta palavra Aleluia Deus falou No meu coração Que nós Enxergando isso Nós tendo Visão espiritual Comunhão com Deus Acesso Ao mundo espiritual Discernindo O que está acontecendo Nós não podemos Ficar parados Nós não podemos Aceitar Simplesmente Saber Simplesmente Do que está acontecendo Mas nós temos Que nos mobilizar Nós temos Que agir Nós temos Que ser um agente Irmão Aleluia Atuante Em prol Do reino de Deus Na terra Por isso Que nós estamos Na terra Este é o motivo De estarmos Na terra É estarmos Inseridos Em meio A uma geração Que está Corrompida Aleluia A palavra de Deus Nos diz Que nós somos O sal Da terra E a luz Do mundo Por que Que nós somos O sal Da terra Deus poderia Dizer A palavra de Deus Poderia dizer Vocês são o sal Dos céus A luz Dos céus Do reino celestial Não Vocês são o sal Da terra Vocês são a luz Do mundo Por que Aleluia Porque o sal Na terra Ele tem que fazer A diferença Ele tem que dar sabor E ele tem que estar junto Muitas pessoas Se santificam Se santificam Buscam tanto a Deus Aleluia Que acabam confundindo Aleluia Que não podem ter contato Com as pessoas Do mundo Isso é um equívoco Muito grande Porque isso Neutraliza Tudo aquilo Que Deus quer fazer Através da tua vida Para alcançar As pessoas É claro Uma coisa É você se corromper Uma coisa É você se unir Se assentar A roda dos Escarnecedores E a palavra de Deus Nos diz Que não devemos Fazer isso Mas outra coisa É você estar Aleluia Aonde aquelas pessoas Precisam ouvir A palavra de Deus E o testemunho Da sua vida Aleluia Tocar no coração Dessas pessoas Aleluia Jesus Ele Muitas vezes Foi confundido Quando se assentava Junto com Os andarilhos Os mendigos Cobradores de impostos Homens Aleluia Que eram excluídos Da sociedade E daqueles fariseus E daqueles publicanos Aleluia Louvado seja Deus Mas Jesus Mas Jesus Respondia sempre Para eles Eu vim Para isto Eu não vim Chamar os justos Mas os pecadores Ao arrependimento Os sãos Os que estão bons Não precisam de médico Aleluia Mas sim os doentes Aleluia Como que os doentes Serão curados Aleluia Como que os injustos Estarão se tornando justos Agora Ouvindo a palavra de Deus Recebendo a palavra de Deus A presença de Deus Olhando para a nossa vida Aleluia E vendo Que realmente Aquilo que pregamos É verdade Porque nós somos testemunhos Vivos Irmãos Aleluia Louvado seja Deus E para não Ficar somente na minha palavra Também aqui Eu quero ler com você João É João 15 E 15 João 15 e 16 Diz assim Não fostes vós Que me escolhestes a mim Pelo contrário Eu vos escolhi a vós Aleluia E vos designei Olha só irmãos E vos designeis Para que vades Vades E deis fruto E o vosso fruto Permaneça Aleluia A fim de que tudo Quanto pedires ao Pai Em meu nome Ele Vô Conceda Aleluia E isto Vos mando Que vos ameis Uns aos outros Olha só meus irmãos Somente esse versículo Aqui para nós Entendermos O que Deus está falando Através Das próprias palavras De Jesus Cristo Não fostes vós Que me escolhestes Mas eu escolhi A vós E vos designeis Para que vades E deis fruto O que eu entendo Com esta palavra Irmãos Aleluia Que nós não podemos De forma alguma Nos acomodarmos Somente Aleluia Com as nossas atividades Dentro Aleluia Da igreja Dentro Da congregação Isso é muito interessante Isto é muito importante Nesta última hora A hora que antecede A vinda de Jesus Irmãos Porque nem todos Estarão dentro Do templo Muitos estarão Nas praças Nos campos Nas estradas Nos desertos Desta vida Nos becos Nos valados É claro É claro que nós temos Aleluia Um princípio De comunhão De estarmos Congregando Isso é muito bom Para nós E além de nos Edificarmos A nós mesmos Precisarmos Desta comunhão Dos cultos Das Atividades Da igreja Congregacionais Ministeriais Isso é maravilhoso Além de precisarmos Também dentro Do templo Dentro da igreja Dentro do culto Dos congressos Dos seminários Das convenções Nós podemos fazer A obra E ganhar Almas para Deus Assim como nós Temos feito Aleluia No nosso Departamento De apacentamento Do ministério Restauração Depois do bem-vindo Os nomes Que são pegados Ali pegos Depois dos cultos Entramos em contato Damos atenção Acompanhamos Fizemos o convite Ajudamos aquela alma A permanecer Vindo na igreja Até que tenha Um verdadeiro e real Encontro com Deus Irmãos Este é o papel Da igreja O apacentamento Foi isso que Jesus fez E nos ensinou A fazer Aleluia Louvado seja Deus E bendito seja O nome do Senhor Mas O Senhor Jesus Cristo Aqui em 15 e 16 de João Está dizendo Que precisa Que nós façamos mais Aleluia Ele diz Eu vos designei Para que vades E deis frutos E deis frutos Vades Ir aonde Aleluia Ir aonde Que frutos são esses Ir aonde Ir aonde As pessoas Precisam Receber a palavra De Deus Tanto na obra Missionária Como no campo Evangelístico E principalmente Irmãos Escute No cotidiano Diário Você parou Para perceber Quantas vezes Nós temos Oportunidades De falar De Deus Irmãos Quando nós saímos Do âmbito Da igreja Ou do âmbito Da nossa casa São muitas vezes Aqueles que fazem O uso do transporte Coletivo Na parada No ônibus As vezes Ficamos ali 30, 40 minutos Esperando um ônibus Na parada Reclamando que o ônibus Não vem E uma pessoa Do lado ali E você poderia Semear a palavra De Deus Quem sabe O próprio Deus Está permitindo algo Para que você Introduza ali Uma palavra Mas muitas vezes Estamos com os olhos Fechados Não discernindo As questões Acerca Do mundo espiritual Acerca da realidade Que estamos vendo O curso que este mundo Tem tomado Romanos 12 2 Aleluia A primeira frase Do versículo diz Não vos conformeis Com o curso deste mundo Não esteja conformado Com o que está acontecendo E eu vejo que existem Nesses tempos Irmãos Muitas pessoas Muitos irmãos Conformados Com o curso do mundo Não irmão Mas eu não sou Conformado Com o curso do mundo Eu oro Eu jejuo Eu busco a Deus Eu participo Das consagrações Eu já deixei Deus transformar A minha mente Assim como Romanos 12 Pede Aleluia Você não está Conformado Com o mundo Para si Para você Mas muitas vezes Estamos conformados Com aquilo que o mundo Está fazendo lá fora Aleluia Aleluia Nós não podemos Nos conformar Com o curso Que este mundo Está tomando Ceifando vidas Influenciando vidas Com mentira Com seduções Aleluia Com toda sorte De pecado De devassidão Nós podemos Fazer alguma coisa Foi por isso Que Deus nos Chamou E nos designou E para isso Ele nos tem enchido Da sua presença Estamos em campanha Aleluia Não vos embriagueis Com o vinho Mas enchei-vos Do espírito Para que Nos enchermos Do espírito Para mostrarmos Os frutos Os dons Não Aleluia Mas para usarmos Nesta tarefa Nesta missão Que Deus entrega Para nós Ele nos designou Está escrito Para que vades E deis fruto E o vosso fruto Permaneça Não adianta só pregar E abandonar Aquela alma Não Irmão Investe Investe na alma Jesus investiu Em cada um de nós Aleluia E nós demos Trabalho para ele Irmão Eu tenho certeza Que você deu Muito trabalho Para Jesus Eu dei muito Trabalho para Jesus Mas ele não Desistiu de mim E hoje eu estou aqui Testemunhando Do amor de Deus E da grande obra Redentora dele Na minha vida Irmãos Aleluia É isso que irá acontecer Com estas pessoas Se nós Nos empenharmos Aleluia Na revelação Desta palavra Existem almas Que estão ali Esperando Precisando Clamando Pelas praças Mas falta Falta alguém Para ir ali Parar um minuto Do seu tempo Dez minutos Do dia Convidar Para tomar um café Sentar do lado Se apresentar Pedir direção Do Espírito Santo Você não precisa Convencer ninguém Você só tem Que semear Aleluia Quem vai fazer a obra É o Espírito Santo Aleluia Faça o convite Distribua o panfleto Compre o panfleto Compre Traga Junto consigo Aqui a Ramo da Videira Tem todos os materiais Para evangelismo Você pode carregar Na sua carteira Na sua bolsa Onde você está E semear O reino de Deus Falar do amor de Deus E dizer Que existe uma porta Uma solução Uma saída Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Jesus Cristo Não vos conformeis Com este mundo Não vos conformeis Com o curso Que este mundo Tem tomado Quantas pessoas Quantos irmãos É que estão Enfrentando problemas Dentro da sua família Com filhos Esposo Esposa É Com parentes próximos Avós Tios Tias Parentes Quantos de nós Temos Familiares Que não são salvos Quando nós Olhamos para estas Pessoas Meus irmãos Nós temos que saber Que estas pessoas Não são salvas E se o dia Deles For hoje Para deixar Este plano Terreno O que espera Não é o céu Infelizmente Eu preciso Dizer isso Para você Não é o céu E o que Que nós estamos Fazendo Sabendo disso Discernindo isso Aleluia Há uma responsabilidade Enorme Sobre os nossos Ombros Aleluia Sobre as nossas mãos Deus colocou Em nossas mãos Uma grande responsabilidade Aleluia Almas Não existe nada Mais precioso Irmãos Do que almas E muitas vezes Essa alma É o seu filho É a sua esposa Seu primo Seu tio Seu avô Seu parente Eu mesmo tenho Enfrentado algum problema Com a mãe Do meu filho Eu nunca fui casado Formalmente Antes de ser cristão Eu vivi uma união De dez anos Um relacionamento No mundo Eu não fui casado Com esta pessoa Antes de conhecer a Deus Tivemos um filho Meu filho Ele é um Um jovem E está no quartel Agora Ele está no exército Ele trabalhava Saiu do serviço Ele foi para o quartel Está no quartel Aleluia Diante dos olhos Da sociedade É uma benção É um guri bom Um jovem Não entrou Para o mundo do crime Nem da droga de são Mas aos finais de semana Depois que ele chega Do exército Ele já sai Com a rapaziada Ali Sai a noite Às vezes vira a noite Fora E ele Também acaba fazendo O uso de bebida alcoólica Porque é isso Que tem na noite É isso que tem no mundo Isso é o que o mundo Oferece Mas a sociedade Não vê mal nisso A sociedade Acha que isso É bom É normal Mas nós Que temos discernimento Sabemos Quando alguém Vem e diz O seu filho É uma benção O seu filho Está bem Como está bem O João Ainda bem que deu certo Que o João Ele está No caminho Eu digo Nem tanto Meu irmão Eu tenho preocupação Quanto à salvação Do meu filho Aleluia Para o mundo Para os parâmetros Do mundo Está tudo bem Mas para os parâmetros De Deus Não Então eu luto Por este filho E tanto quanto Pela vida da mãe dele Também Que conheceu Os caminhos do evangelho E retrocedeu E andam sofrendo As ações contrárias Ao projeto de Deus E é minha Obrigação Pelo menos Semear Muitas vezes Nós semeamos Irmãos Aleluia Na vida de estranhos De pessoas Que não conhecemos De pessoas distantes Queremos ir Para longe Fazer a obra Mas os de perto Às vezes Os da própria família Nós nos acomodamos Com o curso Que o mundo Tem tomado Na vida deles E fica Essa ressalva Fica Esta palavra Nesta manhã Para estarmos Atentos Ao curso Que o mundo Está tomando Na vida Dos teus Familiares Das pessoas Mais próximas De você No seu trabalho No ambiente Cotidiano Do dia a dia Aleluia Eu já estarei Encerrando Esta mensagem E orando Pela sua vida Mas que o Espírito Santo Possa inflamar O teu coração Tanto quanto Inflamou O meu coração Com essa palavra Jesus está voltando Irmãos Não tenhamos Dúvida disso E nós precisamos Trabalhar 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 Semear A semente Do evangelho Do reino de Deus A palavra de Deus Nos diz No livro de Eclesiastes Capítulo de número 7 Aleluia Que o Senhor Tem semeado Aleluia No coração do homem A respeito Da eternidade Para que não Fiquem presos A esta ilusão Chamada Mundo Terreno Amém Que nós tenhamos Esse discernimento Ao andar Neste mundo Ao ver tudo O que está acontecendo A nossa volta Tenhamos atitudes E tomamos Uma posição Aleluia Enquanto há tempo Antes que as nuvens Se rompam E o Senhor Venha buscar A sua igreja E muitos Fiquem e pereçam Porque nós Não fizemos A nossa parte Mas eu tenho certeza Que essa palavra Vai fazer diferença Na nossa vida E que muitas almas Serão alcançadas Pela pregação Do evangelho De Jesus Cristo O bendito Seja o nome Do Senhor Aleluia Receba essa palavra Receba a presença De Deus E receba A unção E a graça De Deus Sobre a tua vida Nesta manhã Está dado o recado Aleluia Acerca Das atividades Do Ministério Restauração Do Departamento De Cavaleiros Aleluia E também A respeito Da palavra Do Reino de Deus É Quem sabe É hoje o dia Que você vai chegar ali Naquele familiar Que por muito tempo Não procura Não fala Liga pra ele Manda uma mensagem Aleluia Ou vai lá Se você tem tempo Não está trabalhando Vai na casa dele Lá Pede que o Espírito Santo Ele vá junto contigo Ele te ajude E que ele faça Uma grande obra Deus quer te usar Eu tenho certeza Que o fruto Vai aparecer na sua vida Aleluia Louvado Seja Deus Lilian Maria Soares Alves Paz do Senhor Irmão Júlio Aleluia Demais irmãos Videologados Com bênçãos Espirituais Demais bênçãos Clodomiro Rodrigues Paz Oração União Neusa Moura Paz Oração E união Aleluia Louvado Seja Deus Eu estarei orando Brevemente aqui Pedindo a bênção De Deus Para a sua vida Deixa eu ver se não Passou ninguém Aqui Glória a Deus Solange Teixeira Rico São os irmãos Que estão Videologados Vamos orar Pedindo a bênção De Deus E terminando Este programa Aleluia Pai nosso Que estás nos céus Em nome de Jesus Deus A tua palavra Foi ministrada Nesse lugar Ó Deus Aqui nós buscamos A tua presença Nós buscamos Aqui Senhor Um revestimento Para a nossa vida Senhor Nesse dia Nós sabemos Senhor Que este mundo Ele está É sobre a influência Senhor Do poder das trevas Senhor Ó Deus A tua palavra Na tua eternidade Na tua presença E para isso Meu Deus Eu te peço Pela saúde Pela saúde Dos teus filhos Toca no corpo Onde estiver Uma pessoa Com saúde Debilitada Senhor Tu possa Tocar na vida Desta pessoa E curar Agora Em nome de Jesus E que a tua presença Proporcione Um dia Maravilhoso Para a vida De todos Que estiveram Conosco aqui Alcança os familiares E glorifica O teu nome Em nome de Jesus Assim eu oro Eu peço E agradeço Aleluia Louvado Seja o nome do Senhor Que Deus abençoe A tua vida Eu te agradeço Meu amado E minha amada Irmã Meus queridos Por estar conosco Nesta manhã Buscando a presença De Deus E recebendo juntos Aquilo que Deus tem Para nos entregar Nesta terça-feira Lembrando que Hoje à noite Na sede internacional Grande culto De ensinamento Aleluia Louvado seja Deus O meu desejo É que você tenha Um dia abençoado E próspero Na presença De Deus Nós dizemos assim Paz Coração E união Deus abençoe E a Ezequias Defendeu Em nome do Senhor Foi que Ezequias Venceu Se estás na presença De Deus Tu não tens Por que temer Se estás Na presença